E atenção agora, de volta aqui, trazendo Camila Rodrigues, falando comigo aqui ao vivo. A Camila está na região central de Goiânia, é que está acontecendo uma ação para incentivar a doação de sangue e também medula óssea. Camila, conta pra gente aí. Pois é, a gente está acompanhando essa boa ação aqui, uma iniciativa, parceria do Tribunal Regional Eleitoral, em parceria com o Hemocentro. Eles trouxeram pra cá a unidade móvel e até agora, Lore, 60 pessoas já doaram. Aqui eles estão coletando o sangue e também fazendo o cadastro de possíveis doadores de medula óssea também. É essa iniciativa que ganhou, inclusive, um nome bem legal, que é Voto pela Vida. José Carlos, que é assessor de planejamento aqui do TRE, vai explicar um pouquinho mais pra gente. Essa é a primeira vez que vocês trazem essa unidade móvel pra cá, né? A importância disso. Vários colaboradores, inclusive, já fizeram parte dessa corrente do bem. Boa tarde. Boa tarde. Isso é uma iniciativa da Assessoria de Imprensa e Comunicação Social e realmente é a primeira vez. O TRE, enquanto instituição, ele também imprime por uma função social. Então, isso nasceu dentro da Assessoria de Comunicação, uma parceria extraordinária com o Hemolabor aqui de Goiânia. É Hemolabor? Hemocentro de Goiânia, perdão. É uma parceria com o Hemocentro de Goiânia e tem trazido resultados excelentes. Então, aqui participam servidores e outras pessoas também, desde que atendam os requisitos técnicos aí do Hemocentro. Agora, pro senhor, qual a importância disso e se o senhor também já participou dessa voação? Sim, sim, já participei. Isso é um ato de amor, né? Doar sangue é um ato de amor, é um ato de sensibilidade, é um ato que aproxima as pessoas, né? Então, esse aspecto também tem um aspecto de humanização dentro da instituição. E não tenha dúvida nenhuma que isso traz uma sensação de bem-estar pra quem doa. Doar é sempre muito bom e gera um sentimento muito bom. Inclusive, vocês estão numa posição estratégica aqui no centro da cidade, isso acaba atraindo também outras pessoas. Ah, sim, aqui o tribunal fica localizado entre a Goiás e o Tocantins. Então, converge realmente muitos pontos aqui, não só de transporte coletivo, como das pessoas. Daqui a referência que ramifica para o resto da cidade. Muito obrigada pela sua participação, José Carlos. A Denise, do Hemocentro, que é diretora-geral do Hemocentro, está aqui também pra explicar um pouquinho pra gente. Você que está assistindo a gente, a unidade móvel vai ficar aqui até as quatro da tarde. Quem que pode participar? Denise, boa tarde pra você. Boa tarde a você, Olores, e a todos que nos assistem. Bem, podem participar pessoas entre 16 e 69 anos, que pesem acima de 50 quilos e tenham um bom estado geral de saúde. Nós, como você disse, estaremos aqui até as 16 horas. Então, tem uma oportunidade não só dos servidores do TRE, como também das pessoas que estão transitando no centro da cidade. As que vieram pela primeira vez são muito bem-vindas e quem já é doador também de continuar com esse gesto nobre. Agora, explica pra gente como é que é feita essa doação, inclusive esse cadastro também pra medula óssea. Doação é um processo simples, onde você vai tirar de 40 minutos a 1 hora do seu dia. A coleta em si, em torno de 5 minutinhos. E as pessoas podem vir aqui, apresentando um documento oficial com foto, fazer a doação de sangue total. Quem tem entre 18 e 35 anos de idade, não tem histórico de doença oncológica, doença no sangue ou autoimune, pode se candidatar também pra ser um doador de medula óssea. Lembrando que esse tipo de doação, ele tem uma compatibilidade muito rara, de 1 pra cada 100 mil. Então, quanto mais pessoas estiverem se cadastrado no redome, mais chance a gente tem de salvar pacientes, principalmente com doenças oncológicas. Agora, Denise, aqui vocês estão fazendo essa coleta, né? Ele vai pra esse quadro, que é um quadro nacional, um banco de dados também. Qual que é a importância disso pra essas pessoas também? Uma bolsa de sangue salva até 4 vidas, né? Exatamente. Uma doação de sangue, ela pode atender até 4 pacientes que precisam de transfusão sanguínea. E o Hemocentro também tem um projeto novo, que é o envio de plasma excedente pra indústria farmacêutica. Então, esse plasma, ele pode produzir, ele vai produzir, né? Aliás, hemoderivados, imunoglobulinas, que são utilizados, são medicamentos de altíssimo custo, utilizados pro tratamento de várias doenças. Agora, como é que tá o estoque do Hemocentro hoje? É bom a gente falar disso, a gente veio agora de um período de férias, né? Que geralmente os doadores diminuem. Como é que está o banco? Nesse momento, nós estamos precisando de sangues dos grupos A, B e O negativo. E lembrando a população que o Hemocentro precisa de sangue o ano inteiro. Por isso que nós fazemos campanhas como essa, no sentido de mobilizar cada vez mais pessoas a doarem sangue regularmente e de maneira voluntária. Muito obrigada pela sua participação. E aí, Olores, vamos entrar lá na unidade móvel, Lembrando pra você aí de casa, Olores, quem mora em condomínio, as pessoas que trabalham em empresas privadas, que tem mais de 100 funcionários, eles podem solicitar a unidade móvel do Hemocentro pra ir parar aí na porta da sua residência, do seu condomínio e até da sua empresa também, pra poder que todos os funcionários possam fazer essa boa ação. Como a Denise lembrou, uma bolsa de sangue salva até quatro vidas, mas o plasma também pode ser utilizado pra fabricação de medicamentos. Encontrei aqui... Boa tarde, como é que é o seu nome? Boa tarde, Eliane. Eliane, sua primeira vez doando? Sim, primeira vez. E aí, como é que tá a sensação disso? A princípio fiquei apreensiva, mas super tranquilo, podem vir todos que é de tranquilo, rapidíssimo. É a sensação de dever cumprido, de boa ação sendo feita? Dever cumprido, ajudar o próximo e salvar vidas, né? Muito importante. Hoje eu tô doando, mas amanhã eu posso estar precisando. Assim como todos, né? Muito obrigada pela sua participação. Uma fala muito importante, né? Que hoje ela está doando e amanhã ela pode estar precisando. Então, se você tem interesse, vem até aqui, até a Praça Cívica, né? Essa unidade imóvel do Hemocentro vai ficar aqui até as 4 horas da tarde. E você que não tem condições de vir hoje, não tem problema, pode ir até uma unidade do Hemocentro, fica ali na Avenida Ianguera também, funcionar os sábados, você pode fazer agendamento, fazer essa boa ação, né, Alois, que é muito importante. Volto com você. É isso aí, fica a dica, né? Pra você que é doador, pra você que nunca doou, pode ir lá buscar aí as informações, orientações e também ajudar a salvar vidas. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação.